4 pessoas, uma ideia, mudar o mundo, porque cada um tem o seu talento e é do tamanho dos seus sonhos. Não há impossível. A Sapaná faz 2 anos, 24 meses. O que conseguimos até aqui? Contamos com 15 colaboradores e 8 voluntários, tendo uma equipa com um total de 23 pessoas. Em 24 meses tivemos 7 ações de awakening, com impacto no total de 10.996 pessoas. Nestes 24 meses iniciámos 10 projetos de empowerment, com impacto em 410 pessoas, fazendo um total de pessoas impactadas de 11.406 pessoas. Em 2014 estamos em Portugal, na Índia e com uma representante na Holanda. E onde queremos chegar? Ao fim de 24 meses, o que há mais para dizer? A Sapaná é? Ache do desejo de querer que os outros tenham algo melhor na vida? A Sapaná é livre. Acho que é uma pessoa muito grande. É como se fosse uma bola de neve a crescer, a crescer, a crescer e que não pára neste dia. Vocês são a prova viva de que não há impossíveis. O valor muito grande do humanismo em todas vocês. A equipa. A equipa de gente boa, cheia de boa vontade e energia. Vou acordar de um custo total que havia mais loucas no percurso. Para vocês não há plano B, há um caminho que se chama Sapaná. A equipa de pessoas que se têm vindo das mais diversas formas a identificar com o que é o sonho inicial em uma pessoa, e que hoje em dia são também elas sonhadoras. E têm uma imensa flexibilidade para concretizar aquilo que há a partir de sempre concretizado. Os sucessos são grandiosos por parte da equipa. A nossa ação. É encantada também pelo objeto social da Sapaná. A enorme quantidade de áreas que têm estado a desenvolver, e isso acho muito, muito, muito inovador e acho muito interessante. Estamos a tocar a vida das pessoas. E aquele projeto, por mais pequenino que possa representar na sociedade, vai se alastrando, vai se tornando uma coisa quase viral. O espírito de missão, de transformar a sociedade e de se aproximar do outro, aquele que é diferente de nós, talvez tenha sido o elemento mais diferenciador. Mas eu vejo todos os dias no empenho dos outros projetos que têm, o que estão a crescer e a vontade de toda a gente de fazer melhor, mais e melhor. Conseguiram colocar todo o seu empenho para implementar os projetos. Da paixão para a ação. Acho que para todos, na sociedade, de uma forma geral, acho que é um ótimo exemplo do ponto de vista de construção social, do ponto de vista de coesão social. Várias paixões que cabem dentro de um coração enorme. O coração da Sapaná tem um imenso espaço. É um posicionamento por parte da Sapaná muito diferenciador relativamente ao empreendedorismo e, em particular, ao empreendedorismo social. Acreditar que há uma luz ao fundo do túnel. Uma coisa muito querida, não é? Que a Sapaná vaza às pessoas que vêm de fora, que nunca te sentes de fora. Exatamente aí como eu percebi, da proporção e da magnitude da capacidade a Sapaná. Como um ser de tono. O nosso caminho. Muito entrega e com um amor desmesurado. E desde então tem sido francamente sorinário de acompanhar no dia a dia. Quando estão na Sapaná, acho que fazem uma família. Um grupinho de marinheiros e marinheiras a lutarem contra a maré. Foi o meu sonho, um sonho de Sapaná. Fiquei apaixonada. Devia ser Sapaná. Acho que vocês têm feito um trabalho muito válido. Para mim foi e tem sido um caminho espetacular. Obrigada a todos que fazem parte do nosso mundo sapónico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto